Eles vieram de diversas regiões do país, especialmente para essa homenagem aos 99 anos de Aparecida de Goiânia. São 15 balões de ar quente que deram um colorido a mais à paisagem. Os balões foram ancorados em diferentes regiões de Aparecida. Na cidade administrativa, três deles estiveram sob as miras de olhares admirados e muitas fotos. Aproveitando o momento da pandemia, que a gente está ausente em questão de shows e não está podendo ter aglomerações por conta disso, tive a ideia de criar esse entretenimento 100% visual, onde não causa nenhum tipo de aglomeração e trazer alegria para o povo em momentos tão difíceis que a gente está passando atualmente. O prefeito Gustavo Mendanha destacou os preparativos e a contagem regressiva para o centenário de Aparecida. No último sábado iniciamos um grande evento e a partir de agora nós teremos uma série de atividades e investimento que nós faremos também dentro desse calendário do centenário para continuar transformando vidas e, claro, para trazer um pouquinho mais de alegria para a nossa população. Agora então eu vou subir nesse balão com o Renato. Isso aqui vai ser só um gostinho do que é um passeio de balão pelos ares, porque a proposta hoje é enfeitar os ares da cidade, né? Positivo. A gente veio para comemorar os 99 anos da cidade e a gente quer mostrar para todo mundo o quanto é bom o voo de balão. Então aqui a gente está fazendo um voo cativo, é um voo preso por cordas, mas que é maravilhoso. Já dá aquele friozinho na barriga, já dá para a gente ter... Sim, para quem não conhece, é, para quem não conhece, isso aqui é só para você dar aquele gostinho mesmo. A gente vai chegar a qual altura? Quantos metros? A gente está uns 30 metros. O dia está bonito, né? O céu limpo. Eu acho que todo mundo tem o sonho, isso aqui é uma fantasia de adultos, crianças, senhores, idosos. Isso aqui é uma coisa emocionante, você está voando ao sabor do vento. E vamos descendo. A população se encantou com a surpresa que enfeitou os céus de Aparecida e ganhou um brilho especial sob a luz do pôr do sol. Está lindo, né? As crianças estão amando e a gente também, né? Porque eu não conhecia, assim, o balão, né? Nunca tinha visto tão de perso, né? Então, valendo muito a pena.